Ah, Night City. Cyberpunk 2077 tem uma bagagem emocional gigante por trás dele, por tudo que aconteceu, mas se tem uma coisa que é inegável, é a beleza dessa cidade, mano. Toda vez que eu jogo, eu fico, mano, olha isso. Olha essa cidade, cara. Como é que é o meu personagem mesmo? Careca! Uma coisa muito legal que eles acrescentaram na última atualização, agora você tem trajes que você pode montar independente do quão bom aquela peça de roupa é. Eu criei alguns trajes aqui. Eu tenho esse aqui que é meio Kill Bill. Eu uso esse traje quando eu tô afim de usar a minha espada samurai. E tipo, se eu for no... Se eu for aqui, você vai ver que as roupas que eu tô usando aqui não necessariamente são essas roupas. Por exemplo, eu não tô com essa saia, mas essa é a saia que eu mais tenho armadura. Eu tenho 51 de armadura com ela, mas eu tô usando uma calça. Então essa atualização é muito boa, porque eu posso usar o que eu quiser sem ficar feio. Em Night City você tem que tá bonito. Eu não vou mentir pra vocês. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu joguei esse jogo em live por umas 4 ou 5 horas. E eu me diverti demais. Eu fiz uma das missões mais legais do jogo, que é uma que você volta no passado com o Keanu Reeves. E, cara, foi muito bom. Em termos de bugs, ainda tem? Tem. Mas nem se compara quando lançou. Inclusive, na última atualização, eles acrescentaram algumas missões novas e eu vou lá fazer uma delas agora. Mano, olha essa cidade, cara. Olha isso, mano. Deixa eu chamar meu carro. Cadê? No meu carro. No meu carro! Ah, tá lá. Por que meu carro tá lá longe? Cara, esse é o melhor jeito de dirigir nesse jogo. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Olha os detalhes do interior. Assim, pra dirigir é meio esquisito. É, ainda é meio esquisito, mas... Eu gosto, cara. O jogo não é terrível. Infelizmente, ele saiu do forno antes da hora. Culpa dos engravatados, mas... Necessidade, cara. Enfim, a missão nova, se eu não me engano, é essa daqui. Então, vamos lá. Eu tô até pensando em zerar de uma vez esse jogo, porque... Quando ele lançou, eu joguei por 10 horas e daí eu parei por causa dos bugs. Tava terrível. Tava muito ruim e o desempenho do jogo tava medonho. Mas agora que tá tudo rodando bem... Cara, talvez seja a hora, viu? Ai! Desculpa! Desculpa, eu andei muito rápido, eu sei. Desculpa aí, senhora. Peço perdão, viu? Que isso? Você tem arma! Que isso? Tá louca! Calma, gente. Não fique assustado, sério. Foi legítima defesa. Nossa, estão jogando de quadrês? Enfim. Onde é que eu faço a missão aí? Nesse beco? Oi, Regina. Tô com uma infestação de rato no meu quarteirão. O pior deles é matar o Ditaki Kenmuth. Faz um favor pro seu canal aqui e neutraliza o rabo dela. Pode ser? Mandei um resumo. Poxa, tô na missão errada. Tem como eu ir em outra missão? Pera aí. Não, a missão é aqui. Não entendi. E aí, campeão, tudo bom? Toma! Ah, é aqui sim. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Nossa! Ai, o que foi isso? Ok. Gente, tem mais alguém aqui? Ah, é. Eles também colocaram isso. Era isso que eu queria, cara. Era isso que todo mundo queria. O que que todo mundo queria? Jogar um jogo 8-bits no Cyberpunk. Era isso que todo mundo tava pedindo. Ó! Quase que eu caí num buraco. Esse cavalo faz mágica. Eu pulei por cima da... Que isso? Ele dá um RL, mano. Game over? Por quê? Ok, de volta ao trabalho, gente. Desculpa, eu me distraí. Pegue ataque Kimoshi e saia da área. Quem é ataque Kimoshi? É você era ataque Kimoshi? Ah, então vem. Deve ser você, né? Pronto, vamos lá. Vamos sair daqui. Ué, essa não é a missão nova, mas ela é uma missão que tá no mesmo lugar da missão nova. Opa! Pode ser assim? Pronto, gente. Tá aí ataque. Leve ataque ao transporte. Gente, ataque não tá bem das pernas, não, viu? Eu acho que não era pra ela tá morta. Como é que ela morreu? Dá pra abrir o porta-mala aí rapidão ou não? Ah, calma aí. Aí, tá aqui. Vamos lá. Acho que eu tô fazendo a missão de enterrado, mas espero que dê certo. Pronto, tá aí. Pode levar. Ei, pera aí. Você esqueceu da... Alô? Ah. Bom, recebi meu dinheiro, né? Bom, deixa eu chamar meu carro. O corpo ainda tá ali. Acho que era pra ela tá viva, mano. Ah! Ela voltou à vida! E tá segurando uma arma invisível. Você tá bem? Pegar corpo. Pera. Então, gente. Esse jogo ainda é meio bugadinho. Mas, sério, não é mais tão bugado. Ô, vocês tão precisando de mais um puxadrez aí, não? Ó, gente. Trouxe aqui mais um parceiro aí, ó. Pronto. Ela joga muito, viu? Tchau, até mais. Tá, então. A gente tem um problema. Como eu nunca tinha feito essa missão secundária, a missão nova, ela fica no mesmo lugar dessa missão velha. Então, eu vou sair daqui e depois eu volto pra ver se a missão nova vai tá ali. Enquanto isso, eu posso encontrar um amigão nosso. Pera. Eu acho que ele me mandou uma mensagem aqui. Ei, conseguiu seu número com um amigo e soube que você sabe bem o que faz. Eu sei. Deu pra ver nessa missão. Se isso for verdade mesmo, então eu tenho um serviço pra você. Me liga se tiver interesse. Ok. Eu vou ligar pro Oslob. É... Você tá bem? Eita! Os dois tão mortos. O que que aconteceu aqui? Caraca, eu presenciei um acidente de carro. Os dois morreram. Que horrível, cara. Tu na... Cara, eu já falei que essa cidade é muito bonita. O que que eu ia fazer mesmo? Ah, é ligar pro Oslob. Chamar. A granada. É a ver. Sobe que tu tem algo pra mim. Tu tá com razão, cara. Eu tô atrás de um motorista. Ah, é, Azaghal. Beleza. Tô dentro. Então. Já entrou. A entrada do comércio. É pro outro lado. Então, as bozinadas que eu saio. Alô, criançada. O Oslob chegou. Oslob está aqui. Em algum lugar. Ele falou pra eu buzinar. Por que eu não lembro o botão da buzina? Ah. Tô buzinando. Oslob! Você não é Oslob. Ah, tá. Cadê o rapaz? Eita, que susto. Eu mesmo. Mano, ele não cabe dentro do carro. O cabelo dele fica saindo. Calma aí. Dá pra ver de fora? O cabelo dele tá saindo pelo teto. Delícia. Eu acho que o Nerdcast RPG do Cyberpunk é o meu favorito de todos. Oh, de onde tu é? Do Brasil. Aí, do Brasil, porra. Eu sei onde fica o Brasil. Sei lá, cão. Crio que é bicho bobo. Pra caramba. Chegamos. É aqui o lugar. Me espera e deixa a porra do motor ligado. A gente não veio aqui só pra lanchar. Tipo isso. Olha essa granada no nariz, mano. Esse jornal... Opa. Ei, Oslob. Vai. Oslob? Espere, Oslob. Eu tô esperando, mas ele tá esperando também. Ele tá decidido. Ele vai fazer alguma coisa. Ele tá com o caminhar decidido. Ai, ai. Bom. Eita! Que isso? Tô atirando em mim? Oslob, você já tá aí? Como? Tem granada no cu também? Toma! Sai! Vem aqui, então. Meus, Oslob, tranquilo. Vamos embora. Pois é. Agora é um pra cada lado. Boa sorte aí, Vê. E relaxa, hemorroida. Senão tu vai cagar sangue. Ah, meu pagamento? E o meu pagamento? O que que tem? Toma aí. É como eu te falei antes. O melhor nunca sai barato. Ô, pagou bem. E não vai meter esse teu nariz onde tu não é chamada, hein? Não, pelo menos eu tenho, né? Então tá bom. Vamos ver se apareceu a missão nova agora lá naquele lugar. Ah, pera. Antes, eu preciso comprar uma coisa. Pra isso eu tenho que voltar na minha casa. Cheguei. Desculpa! Esqueci que não podia estacionar aqui. Foi mal! E aí, mano? Treinador Fred, o que que você tem pra vender? Aqui. Essa é uma das armas novas. Essa garra. É um machado. Mas tem outra coisa que você tem aqui. Que é novo também. Que eu queria dar uma olhada. Ah, pera. Aqui, ó. Espada Serra. Nível necessário. 19. Tá de sacanagem. Eu tô nível 18. Mano, eu preciso usar isso. Ela é uma espada misturada com motosserra. Ah, enquanto isso eu vou usar outra nova, então. Esse machado aqui. Tá. Vou lá fazer a missão nova agora. Agora tem polícia. Antes não tinha polícia aqui. Eu tô no lugar certo? Eu tô. Fala, Regina. O Marquinho. Ah, é o Marquinho. O pequeno Mike. Essa é a missão nova da última atualização. Tá bom. Ok. Ok. A gente vai entrar por aqui. Stealth. O cara acabou só saindo correndo aqui de dentro. Não entendi. Eita. Pera. Me viram entrando? Tá de sacanagem. O que que é você? O que que é você? Vocês não são da Militech. Moça, você tá com a mesma roupa que essa moça. Vou ter que te matar. Por que tá a música de tensão? Eles nem me viram ainda. Ninguém nem me viu ainda. Não faz sentido isso, cara. Ali os cara. Bom, na moral. Eu não gosto de fazer no Stealth, não. Tá? Nossa. Essa arma é muito forte. Eu ranquei o braço do cara facilmente. Olha. Caramba. Imagina a espada motosserra, cara. Deve ser muito bom. Vamos aí. Peraí, 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 peraí. Eu não esperava que vocês fossem... Atirar tanto assim agora. Ai, para! Toma! Essa bala é incendiária. Tá queimando? Vem aqui. Ah, ele já morreu. Ah, peraí. Caramba! Caramba, essa faca é muito forte, cara. Ah, os caras estão lá em cima. Ai, ai, ai. Calma. Ih, tem um cara aqui. Agora lá em cima. Essa câmera lenta é um pouco irritante. É um modificador que eu coloquei no meu corpo. Acho que eu vou tirar depois. Eita, os dois pegaram fogo? Agora pegaram. Ele tá queimando. Ele tá queimando. Olha lá. Tá queimando. Tá queimando. Vai morrer. Boa. Eita porra. Tem um cara grandão aqui. Largue a arma, você! Joguinho! Ué, por que eu não consigo jogar? Nossa, agora vocês se deram mal. Essa arma é muito legal. Infelizmente não dá pra usar ela pra sempre. Ela é muito forte. Olha só. Arranquei o braço do cara. Marquinho? Que caralho. E aí, Marquinho? Tá bom, vou usar. Beleza. Ah, pera. Pra você? Pega. Tá tudo bem? Porra! Disso que eu tô falando, caralho! Então, eu vou tirar você daqui, mas não prometo que vai ser com vida, tá? O meu histórico não é dos melhores. Aí, a gente tem que achar uma saída. Eu conheço uma saída, mas você tá enfrentando aqueles corpotários. Sério, Relâmpago Marquinho? Por isso que eu tô aqui... Ah, não! Relâmpago Marquinho! Tanto sacanagem com a minha cara. Vamos, vem. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Meu Deus! É um meme atrás do outro. Cadê minha arma grande? Olha que irado! Quem que tá falando isso? Quem que tá falando isso? Ô, Marquinho, vamos logo, seu bunda mole. Quem que tá falando isso? Pera, alguém me viu. Nossa! Pera, eu vou... Nossa! Uh! Nossa! O coi, isso é muito forte. Demora um pouquinho pra recarregar isso aqui. Segunda vez na semana o quê? Nossa! Nossa! Aquilo ali não explode? É vermelho. Vermelho em videogame explode. Caraca, eu explodiu a cabeça e o braço dele, mano. Ah, isso aí! Aqui, ó. Mão pra cima, aqui, ó. Aqui, ó. Mão pra cima, velho. Marquinho já vai ter que andar até o carro, eu acho. Não. Pera. É, só em Night City. Essas coisas acontecem. Pera, o motorista do carro tá... Pera. Vem, mano. O carro tá ali. O carro do canal. Mas o motorista tá ali. Mas o carro tá aqui. Eu não entendi. Vai ter um motorista no carro? Ué! Tem uma criança brincando, pulando amarelinha sem ter amarelinha. Pode entrar aí, ô... Marquinho. Até mais, viu? Ué! Moleque tropeçou. What the fuck? Falou, Marquinho. Mas você quer que eu entre? Tá, tá. Tá bom. Opa. Você consegue se virar sozinho? Se vira, né? Tá, então eu vou embora. Tchau. Ufa. Ainda bem que é o Delta. Hã. Te interessa? Alô, Marquinho. Fala, Regina. Hã. É, fogo, né? Mas o que esses caras tão fazendo ali com a mina, véi? Tão batendo nela, véi. Você tá segura agora, moço. Pode ir pra casa. Credo. Achei que nunca mais ia ver meus filhos. Nem sei como agradecer. Apenas... Tenho certeza que eles não se transformem nisso. O jeito que ela corre. Pera, essa daqui é a prisão? Se eu não me engano, agora na prisão tem alguma manifestação. Alguma coisa assim. Eita. O que aconteceu aqui? O policial tá perseguindo um cara pelado. Pronto. Te ajudei. Quer dizer... Pronto. De nada, moço. Te ajudei, viu? Ele não tá nem aí pra mim. Ele quer muito pegar esse cara. Pera. O cara ficou puto. Foi pra porrada. Pera, agora o cara quer bater em mim. Agora os dois tão contra mim. O que que tá acontecendo? Sai fora! Que isso? Você tava atrás dele. Eu tava só ajudando. Aí. Agora eles tão batendo a porrada. É, finalmente resolvam-se aí, né? Nossa. Mas pra que isso? Você tá bem, moço? Deixa eu te roubar. Ai! Porra! De drone. Nossa, o que aconteceu, cara? Tinha um policial no carro com um cara de cueca. E daí eles se perseguiram. E daí me perseguiram. Não entendi nada. Essa cidade é maluca. Só que eu ia chegar no nível 19, mano. Pra usar a minha espada serra. Então. Eu finalmente cheguei no nível 19. E vou poder usar o quê? A espada serra! Yes! Só levei uma hora pra fazer a missão. E, né? Finalmente poder usar essa belezinha. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui, ó. Hum! Olha! O que que tá acontecendo? Eu fiz uma viagem rápida. Já tá a música de tensão. O que que é isso? Por que tem um cara me batendo? Eu acabei de chegar aqui. Deixa eu testar essa arma. E aí, é o seguinte. Vocês não vão assaltar ninguém, hein? Toma! Nossa! Nossa! Essa arma é muito boa. Nossa! Essa cabeça voando. Ah, tem mais? Vem, então. Ai, ai. Pronto. Resolvido o assalto. Vou comprar um apartamento. Só que eu não tenho como comprar um apartamento muito caro. Pode ser esse de 15 mil aqui. Vai. É quase tudo que eu tenho, mas... Bom, tô precisando me mudar. Não é tão legal aqui, né? Já vi lugares melhores, viu? Posso dar uma olhada? Ou já alugo direto? Encontre a ameaça. Calma aí! Que isso? É assim que eu sou recepcionado? O porteiro já tentando me matar, cara? Posso olhar o apartamento ainda? Caramba! Nossa! Mas a vizinhança aqui é péssima, viu? Mas enfim, eu vou alugar. Já conheci os vizinhos já, então... Ah, por aqui? Parece uma espelunca aqui, né? Anda... Apartamentos. Eu aluguei o apartamento sem ver ele antes, senão faz... Nossa, mas aqui não é um... Tá, é aqui? Vamos ver. Ó! Caramba, cara! Que porcaria! Cara, eu gastei 15 mil nesse apartamento. Não é possível. O meu apartamento do outro era melhor, cara! Foi. Foi um dia longo. Bom, esse é o Cyberpunk 2077. Um pouco menos bugado, mas ainda bugado. E que isso? Eu tô com tuberculose, mano. O final do Red Dead Redemption. Posso tocar a guitarra? Oh! Uh! Nossa! Tá certinho! Eu sei tocar essa na guitarra e é bem assim. Tá, agora eu já não tô mais... Não tá mais tão certinho. Tá, agora eu já tô mais igual. Tchau!